Uma hiena foi cercada por cães selvagens africanos. Os cães selvagens africanos são caçadores ferozes. Eles são capazes de comer uma hiena. A hiena fica toda recolhida. Ela sabe que está em menor número. Um encontro entre hienas e cães selvagens africanos pode ser tranquilo ou bem barulhento e tenso, já que ambos são predadores sociais que compartilham habitats semelhantes na África. Quando está em menor número, uma hiena fica assim, indefesa. Durante o encontro, as hienas costumam fazer vocalizações distintas, como risadas, que podem ser ouvidas à distância. Os cães selvagens também têm vocalizações características. As interações entre esses animais podem incluir ameaças visuais, como posturas eriçadas ou olhares fixos. Os cães não atacam a hiena, mas ficam em cima dela. As brigas entre cães selvagens e hienas na savana acontecem por disputas por alimento. Mas, geralmente, eles evitam conflitos diretos. As hienas podem ser mais propensas a esperar até que os cães selvagens estejam saciados ou se afastem da presa antes de se aproximarem. Mas um clã de hienas pode atacar e roubar a comida de uma pequena matilha de mabegos. A hiena ficou tranquila e os cães não atacaram. A hiena ficou tranquila e os cães não atacaram. A pesada é super mal e as cães não atacaram. Après, a dequilo o bruxo. Aplocan transcrição, o bruxo. Obrigado.